Olá, segundo ano! Hoje faremos a correção da unidade 5. Vamos para a correção da página 99. A pergunta era, qual é a torta que possui a maior medida de massa e por quê? A torta cor-de-rosa possui a maior medida de massa, que é o peso. O prato da balança em que ela está ficou mais inclinado para baixo do que o outro. Já no exercício de baixo, vamos lá para o próximo. Número 3. Complete a frase. A torta amarela tem? Quantos quilogramas a torta amarela tem? 4. E a torta cor-de-rosa tem? 5 quilogramas. Correção da página 101. Pergunta 4. A jarra A ficou cheia com 5 copos de suco e a jarra B ficou cheia com 6 copos de suco. Considerando que Henrique quer usar a jarra que tem maior capacidade, qual ele deverá escolher? E por quê? Henrique deverá escolher a jarra B, porque ela tem a maior capacidade que a jarra A, visto que a jarra B teve quantidade de 6 copos de suco. Correção do exercício número 5. Qual garrafa tem maior capacidade? A primeira ou a segunda? E por quê? A segunda garrafa tem a maior capacidade, porque tem 1 litro a mais que a primeira. Agora, segundo Ana, a correção é da página 102, mas era uma resposta pessoal. Era para vocês observar dentro do armário de vocês a quantidade de medidas, unidade de medidas, né? De quilogramas, metros ou centímetros e litro. Mas, eu e a professora Sueli, nós colocamos aqui algumas sugestões de respostas. Vamos lá? Primeiro, quilogramas, que é o KG. Eu coloquei o feijão. O feijão, ele pesa 1 quilograma. Viram? Depois, eu coloquei o papel alumínio. Ele tem 10 metros. E, por último, em litros, eu coloquei o leite, que tem a medida de 1 litro. E vocês, o que vocês colocaram? O que vocês acharam dentro do armário da casa de vocês? Papel toalha? Ele também é metros, né? Quantos metros tem o papel toalha de vocês? Arroz? Quantos quilogramas pesa o arroz de vocês? Macarrão? Hummm. Refrigerante na geladeira? Meu Deus! Eu estou curiosa para saber. E a professora Sueli também está. Página 103. Atividade do dia. Vamos lá? Medidas muito pequenas. Para medir comprimentos menores que centímetros, existe o milímetro. Cada centímetro se divide em 10 milímetros. A régua a seguir apresenta marcações de centímetros e milímetros. Observe também a imagem ao lado. Nós temos uma régua que está mostrando 1 centímetro, que é igual a 10 milímetros. A professora Sueli fez isso na nossa aula anterior. Ela explicou que do zero a 1, 1 centímetro. Do 1 ao 2, 2 centímetros. E dentro desse espaço de centímetro temos os milímetros. Agora acompanhe o exercício. Exercício 6. Qual é o comprimento do apito? O comprimento do apito é tantos centímetros ou tantos milímetros. Você vai ter que colocar o tanto de centímetro e milímetro. Da mesma maneira, o grama e o miligrama. Também são unidades de medidas. Eles são utilizados para medir massas menores que 1 quilograma. Existe ainda o mililitro, que é o ml, que é utilizado para medir capacidades menores que 1 litro. Vamos descobrir! Página 104. Para realizarmos essa atividade, precisamos de ajuda dos amigos. Acompanhe a leitura e explicação no encontro virtual. Iremos preencher a tabela, colocando o nome dos amigos e o comprimento, quantidade de régua. Mas antes, vamos ouvir a música do Sapo Cururu? Olha, acompanha daí! Na beira do rio, quando o Sapo canta o maninha, é porque tem frio. A mulher do Sapo deve estar lá dentro, fazendo rende o maninha para o casamento. E aí, segundo ano, vocês perceberam que na musiquinha troca uma palavrinha? No lugar de grita, fala canta, mas aqui no nosso é grita, tá bom? Agora vamos realizar a leitura do texto. O pulo do Sapo chega a ter 100 vezes o tamanho dele. É como se ele pulasse entre uma trave e outra de um campo de futebol. Bom, vamos descobrir o comprimento do nosso pulo. Que tal medir e comparar com o tamanho do pulo dos colegas? Cada quadro na tabela a seguir equivale ao comprimento de uma régua de 30 centímetros. Vamos ver quantas réguas precisamos para medir o comprimento do seu pulo. Use a cor diferente para marcar o pulo de cada colega. Na página 105, observe essa tabela. Para preencher essa tabela, nós precisamos da quantidade de pulo de cada criança. Então, vocês em casa vão fazer o seguinte. Pega um chinelinho ou algo para marcar de onde você está e coloca a próxima ao seu pé na frente. Quando você der o pulo, você fica parada. Pede a ajuda da mamãe ou do papai. Ou se você conseguir, você marca com outro objeto onde você parou. E aí, você pega a sua régua e vem contando quantos pulos você deu. Tá bom? Então, pega a régua e faz uma régua, duas réguas, três réguas. Ai, a professora Kelly conseguiu pular do tamanho de três réguas. Então, você vai colocar o seu nome aqui e a quantidade de réguas que você pulou, você vai pintar o quadradinho. E no encontro virtual, cada amiguinho vai falar o nome e nós vamos colocar aqui na tabelinha. E eles vão falar a quantidade de régua que eles também pularam. E aí, nós vamos preencher toda a tabela conforme mostra essa tabelinha aqui, ó, de preenchimento. Tem um exemplo do lado, tá bom? Página 105. Vamos às perguntas que vamos responder no nosso encontro virtual. Então, escreva o nome dos colegas que deram o maior salto. Escreva o nome dos colegas que deram o menor salto. Quantas réguas correspondem ao comprimento do maior salto? E quantas réguas correspondem ao comprimento do menor salto? E quantas réguas correspondem ao comprimento do salto que você deu? Segundo ano, para complementar unidades de medidas que nós estamos vendo agora, na unidade 5, na Agenda Edu vai ter um link sobre medidas de objetos, tá bom? Turminha, estamos curiosas para saber no encontro virtual quem deu o maior pulo e quem deu o menor. E assim por diante. Até a próxima aula. Beijos!